Fala pessoal, beleza? Beleza pessoal? A gente recebe muitas perguntas através dos comentários, inclusive sobre as gravadoras a laser que a gente trabalha aqui. E nesse vídeo a gente vai dar mais uma dica de um site gratuito pra baixar arquivos já prontos pra corte. A gente já tem dois vídeos no canal falando sobre um site gratuito pra fazer corte de caixinhas, que é o... Maker Case. Isso, tá aparecendo aí na tela. E esse site que vamos falar hoje, além do corte de caixinhas, também dá pra fazer peças muito legais, como essas que o Rufinho tá mostrando. Peças pra quebra-cabeça, suportes de ferramenta, óculos. E o nome do site é? Boxes.py Boxes.py O Py é P-Y É, P-Y. Então agora vamos pra tela do computador desbravar o site. Pessoal, aqui já na tela do computador, você vai digitar Boxes.py, de jeitinho que está aqui, beleza? Vamos abrir. Ó, vem aqui no primeiro, aqui, ó. E aqui tá o site. Boxes.py Aqui na galeria, você já encontra muita coisa legal aqui. É bastante coisa mesmo, pessoal. Abre aí, dá uma boa de uma pesquisada. Ó. Vamos até... Tá vendo esse aqui, ó? Eu acho que esse aqui é um... Um negocinho legal pra gente pegar pra fazer junto. Depois a gente volta nele aqui. Quantos suportes pra ferramentas que tem aqui. Olha, coisa pra papel toalha. Mais ferramenta. Coisas pra caixas aí de fonte. Ó, manípulos. Engrenagens. Tem bastante coisa. Aqui, ó. O quebra-cabeça que eu falei. Olha esse robôzinho. Show. Até caixinha pra cortar no papel tem, ó. Mas... Vamos fazer o seguinte. A gente pode vir aqui na... Ó, menu. Pra gente conhecer. Esse menu aqui é bem legal pra navegar por ele, ó. Aqui nas caixinhas, ele tem muito mais opção do que o Maker Case. Olha esse aqui que legal. Vários modelos. Olha essas caixinhas com articulações, ó. Bem legal, né? Depois, dá uma boa de uma pesquisada aí. Entra nesse menu aqui. Tem... Partes avulsas de peças aqui, ó. É muito legal. É... Aqui. Olha só. Essas prateleirinhas. Tem peças grandes também, né? Pra máquinas maiores. A nossa aqui é pequena. Então, dependendo da peça, a gente tem que até que fatiar, tem que separar ela. Não dá pra deixar todo o arquivo. Legal, né? Vamos voltar aqui na galeria e vamos fazer o seguinte. Vamos voltar naquele porta-chave que a gente viu. E vamos ver se a gente... A gente faz ele. Olha aqui. Aqui algumas das especificações. Depois vocês vão... Vão traduzindo aí, vão fazendo alguns testes. E como que a gente pode fazer? Do jeitinho que está aqui. Vou até voltar. Vamos supor que eu venha aqui. Vem aqui e cliquei em cima. Do jeitinho que está aqui. Só verifica aqui a espessura do material. No nosso caso, a gente só corta até 3 milímetros. Então é o que está aqui. Formato do arquivo. A única coisa que a gente pode mudar logo de cara pra adiantar um lado aí, vai ver essa referência aqui? Essa referência é um retângulo que ele faz, ele acaba criando aqui que não tem necessidade. Porém, a gente não pode deixar nada zerado aqui. Então a gente vai... É sem nenhum número. Então vamos colocar o zero aqui. Tá bom? Tira esse 100 que estava aqui, coloca um zero e a gente vai gerar o arquivo. Olha aqui que legal. Aí, na sequência, a gente pode clicar em cima com o direito do mouse. Salvar. Vamos colocar aqui nosso teste. Nosso teste vídeo. Salvar. Vamos ver como é que ele está aqui. Vai ali na pastinha. Aqui ele apareceu pra mim onde que ele está. Beleza? A gente pode fechar tudo aqui. Legal, né? Então, está aqui. Agora vamos lá. O laser GRBL que é onde a gente faz os cortes. Tá bom? Então aqui no laser GRBL está aqui a nossa pastinha do nosso teste. Clica em cima. Vamos abrir. Eu vou deixar aqui a velocidade de corte em 180 milímetros por minuto. a potência aqui está no máximo. Criar. Conectar a máquina. Certinho. E aqui a gente vê que é um porta-chave com sete ganchinhos. A gente pode fazer o corte. Eu vou fazer um time-lapse aqui do corte na máquina. Lembrando que a gente está usando a ScoopFan S9 que é o laser de 5.5 watts. Beleza? Qualquer dúvida, vai nos comentários que a gente vai se ajudando e vai aprendendo junto. Então vamos para o time-lapse? Aqui já está... Eu vou colocar duas passadas. Tá bom? Duas passadas... Ele vai passar duas vezes para fazer o corte. 180 milímetros por minuto. A potência está no máximo. Só regular direitinho a altura do laser de acordo com a sua máquina e o que o fabricante pede ou que você já descobriu que é melhor. Então vamos para o corte. Já dei o play ali. A partir daqui eu vou colocar um time-lapse então para vocês vai passar bem rapidinho aí. Tá bom? Vamos lá. Olha pessoal como ficou, agora vou tirar daqui. Lembrando que foram duas passadas, 180 milímetros por minuto e potência no máximo. Pai, o que você acha da gente gravar laser, alguma coisa aqui ó, fuzir Rufinho? É mesmo, vamos fazer uma gravação e fica mais da hora ainda. Aproveitar que o Rufinho deu a ideia de fazer uma gravação ali, gravar o nosso logo e vou fazer na outra máquina aqui ó, que é na Flying Bear, para vocês acompanharem. Lembrando que qualquer dúvida vai nos comentários e a gente faz o possível para responder a todos. Ó pessoal, como ficou o nosso porta chaves. Bem legal. Foi cortada a laser e depois gravamos aqui o RR. E ele é tão levinho que dá para colar até com dupla face. Esperamos mesmo que tenham gostado da ideia, da dica. Esse site é bem legal e o bom, gratuito. E a gente tem a possibilidade de alterar alguns parâmetros ali, algumas medidas e a gente pode alterar. Ó, um exemplo é esse suporte para paquímetro. Do jeito que ele está ali no site, pelo menos o nosso paquímetro aqui, ele não entra aqui. Então tem um lá no painel, qualquer hora nos vídeos aí, se vocês repararem, vocês vão ver. Eu só mudei aqui ó, abertura, aumentei uns 3mm, ficou bem legal, tá certinho. Agora esse aqui que a gente cortou, a gente vai usar para colocar o óculos, ó. A gente vai achar um cantinho aqui e deixar o óculos no suporte bem bonitinho. Então temos o Maker Case, que a gente já tem os dois vídeos e esse é o nosso primeiro vídeo do Boxes.py. P-Y. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha o vídeo. E quando você se inscrever do lado ou no botão que você clicou vai aparecer o botão do Seja Membro. Seja Membro. Aí você clica Seja Membro aí para ver vídeos exclusivos. Ah, e fortalecer o canal, né? É. Valeu. Tchau. 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 Tchau.